2018 foi um ano inteiro, velho, eu tinha muita raiva, eu ficava muito bravo, velho, 2018 eu ficava assim, velho, todo dia eu falava, eu vou ser grato, eu vou ficar feliz, eu vou, por mais que esteja difícil, eu vou, sabe? E, mano, tinha dias que era quase que impossível, mas eu tentava, tá ligado, velho? Eu tentava ser uma pessoa grata todo dia, e aí você vai reparando que algo vai acontecendo, que é que nem, eu acredito, eu nunca fui um cara sarado, mas eu acredito que é que nem o mesmo sentimento que alguém que vai na academia todos os dias começa a ter. O cara, de repente, ele olha e ele faz o MOOC e ele fala, nossa, olha, tá durinho, né? Começou a, porra, ó, começou a ficar definido, começou a, sabe? Não é da noite pro dia, velho, é um negócio que aí, esse tipo de coisa vai, né, te motivando, que você olha e fala assim, cara, você vai olhando, você vai fazendo lá stream, aí você fala assim, cara, porra, tem uma pessoa ali me assistindo, mas, velho, eu vou ficar numa gude com uma pessoa, velho, eu vou ficar ali, trocar ideia com uma pessoa e vou ficar sossegado, e aí, de repente, aparece duas, aparece quatro, aí vai ter um dia que vai cair pra duas de novo, mas você fala, pô, que bom que tem duas pessoas, saca? Que bom que tem duas pessoas que aqui, pelo menos, eu vou trocar uma ideia, e aí você vai sendo uma pessoa grata, e aos poucos, a vida vai te mostrando, falando assim, cara, ó, você desbloqueou isso daqui agora, agora você vai conquistar isso daqui, eu acredito muito nisso, velho, mas eu convivo, né, hoje eu convivo, e eu já convivi muito com pessoas que estão em diferentes momentos, velho, eu acho que isso é o mais foda da vida, tá ligado? Igual, mano, é um negócio que eu falo assim, vocês, que estão aqui todos os dias, e vocês que às vezes vêm falar um negócio, ah, eu perdi o sono, ah, eu tô puto, ah, eu tô triste, nossa, eu vi um negócio ali e tal, e aquilo me deixou bad, e usando aqui, né, até o negócio do BBB, eu olho e falo assim, cara, eu não consegui passar a visão pros senhores muitas vezes, que a visão é o seguinte, velho, você tem que entender que tem pessoas em momentos diferentes, vivendo coisas diferentes e aprendendo coisas diferentes, tá ligado, velho? Então, você não pode, você, né, você não pode ficar chateado, triste, abalado, a sua vida não pode ficar uma merda, porque você descobriu que tem uma pessoa que você ali admira, ou que você gosta, ou que você acompanha, e ela tá vivendo um momento diferente do seu, cara, você não pode, velho, saca? É um negócio que vai te estressar, é um negócio que vai te deixar mal, é um negócio que vai tirar o seu sono, é um negócio que vai te deixar por dentro mal, e não vale a pena, velho, você tem que olhar, e você tem que olhar e falar assim, mano, eu espero que as coisas fiquem bem, eu espero que as pessoas tirem ali a lição daquilo, é que nem você virar pra mim e falar assim, nossa, Gal, eu fiz uma merda, e eu traí a minha mulher, e agora eu não sei o que eu faço, cara, eu vou ter empatia pelo rolê, mesmo que você tenha feito algo errado, eu vou virar pra você e falar, mano, eu quero que você se foda, você não traiu a sua mulher, agora você que paga as consequências, não, cara, você que, mano, tente acertar as coisas que tá, né, que você percebeu que não está tão bem, desejo que você melhore, e desejo que a pessoa também que tá com você, fique numa boa, velho, isso é um negócio de complicado, velho, que eu tô falando pra você, velho, se sua vida é, isso eu falo porque eu percebo, é um negócio que eu tenho percebido no geral, saca, velho, no geral, isso não é pano, velho, isso não é nada, velho, isso é simplesmente você entender que cada pessoa tá numa fase, é que nem, sabe o que você tá sendo? Você tá sendo a pessoa que olha alguém com depressão e fala que a pessoa é vagabunda, que a pessoa tá de sacanagem, que a pessoa é egoísta, que a pessoa não tá, sabe, dando valor à vida, que a pessoa precisa de Jesus, tá ligado, velho? Às vezes a pessoa olha alguém com depressão e não entende que aquela pessoa, velho, ela tá vivendo um momento dela, né, ela tá vivendo um rolê ali que ela precisa de ajuda, você vê alguém que está num momento difícil, precisando de ajuda e você quer afundar ainda mais a pessoa, né, ah, mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Naquela casa, pelo pouco que eu vejo, existem muitas pessoas que precisam de ajuda, cara, muitas, cada uma do seu jeito, velho, cada uma não consegue ver o mundo de uma forma diferente que você, às vezes, consegue ver. O que eu tento passar pra vocês é respeite o momento de cada pessoa, velho, só respeitar, você fica e fala assim, mano, fiquei chateado com aquilo que aconteceu, nossa, eu vi um negócio que me deixou um pouco chateado, mas eu não preciso ficar aumentando, fomentando, colocando mais lenha, fazendo um negócio pra que as pessoas se sintam mais mal, não faz sentido isso, velho, saca? Não faz sentido, velho, não é um rolê de pano, não é um rolê de lacrador, não é um rolê de cima do muro, eu sei que tem coisas erradas, você sabe que tem coisas erradas, então, velho, é um rolê que você olha e você fala assim, cara, que as coisas fiquem bem, sabe? E que você pegue aquilo que tá acontecendo lá dentro e utilize pra coisas da sua vida, você olha e fala assim, caramba, velho, agora eu entendi que isso daí não é legal, então eu vou tentar não fazer. Ah, agora eu vi aquilo ali, aquele exemplo ali é legal, então eu vou seguir aquilo ali. É a única coisa que você pode tirar proveito disso, velho. Quando você olha e fala assim, mano, que foda, velho, eu vi ali e será... Quando eu vejo alguém que tem raiva extrema sobre a atitude do outro em relação a isso, a minha experiência é que dentro daquela pessoa ela tem algum problema com isso, saca? Ela tem alguma coisa que ela olha e fala assim, mano, é que nem o cara que olha alguém e fala assim, mano, o cara que é homofóbico, ele tá doente, velho, ele tem algum problema dentro dele em relação àquilo, né? O cara que é xenofóbico, o cara que... Quando se você olha alguém e você fala, nossa, aquilo ali eu não consigo... Mano, você tem que trabalhar alguma coisa em relação a isso também, velho, porque tem algo dentro de você ruim, velho, né? Mas... Espero que, né, a gente foi de um lado pro outro, mas eu espero que é isso, velho. É empatia, velho, é empatia.